Fala aí galera, beleza? Vamos abrir o mixer, pois vocês vão perceber que mudou a configuração da sala, né? Quem acompanhou a IboGamer já viu, a sala maior por um outro ângulo, eu agora tô no sofá, e nesse sofá eu estou mais longe da câmera, talvez eu deixe ela ir onde ela tá, talvez eu passei ela para esse lado de cá, e aí não é de cá do de cá, é o lado de cá desse lado, mas eu não consigo ver aqui meu, meu canal, tudo bem, realmente, deixa eu abrir aqui uma internet, uma conexão aqui decente que tá difícil, nós já vamos começar, antes, um assassino, hoje, seu perseguidor, eu devo destruir aqueles que um dia chamei de irmãos, o ar está quieto, e eu sou um caçador. É, tá muito longe, né? Abastar um pouquinho, pra cá. Agora ela deve tá me pegando melhor, vai dar pra fazer assim, talvez se eu encaixar ela aqui, botar assim, não vai ficar muito perto do meu pé. Bom, vamos lá, vamos jogar aí, tá tudo bem. Bom, eu tava lá no Atlântico Norte, tava matando gente, cortando e negolando, fazendo aquelas coisas que todo bom assassino faz. Eles podiam fazer um assassino crise Brasil 2017, né? Em Brasília. Quando acabasse o jogo, tava o congresso todo morto, essa é uma coisa... Deixa eu ver isso aqui, peraí. Eu tô saindo de um lugar. Olha, eu queria saber se eu já resolvi tudo isso aqui. Já. Vou virar meu barco pra aquilo ali. Eu não sei pra onde eu vou. Eu vou passar no meio dessas pedras, acelerado. Agora eu puxo o mapa. E vamos às nossas próximas missões. Com o assassino Crijo. Olha. Olha. Irei eu para lá. Inimigo. Dois inimigos. Não. Eu, hein. Eu, meu Deus. Quem vai dar um campanile de novo? Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. É o suficiente. Primeiro a gente leva o que a gente abor... Detonou, depois a gente luta com o outro. Acalmado o mundo, são 10 inimigos. A gente puxa a visão de raio-x dele aqui. Pá! Um. Morreu lá. Outro lá. Olha o maluco lá em cima. Bum! E ninguém saiu do barco. E eu já saquei o barco dos inimigos. Como eu não tive dano, vou enviar para a frota do Cormac. Vai ficar guardadinho, daqui a pouco ele liberar a frota. Eu espero que quando liberar os barcos estejam lá. Porque não vai adiantar nada. Metei uma curva aqui rápida, porque o outro barco está ali. Doidinho para me pegar. E aí E aí E aí E aí E aí A área de abordagem está ali. Já fiz a curva e... E aí Aqui eu tenho que ser mais rápido para pegar lá a arminha. Porque Está mais perto. Então E aí 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 Eu envio para a frota do Cormac, espero que isso diminua o meu rebimboco lá do pirata. Pobre nenhuma. O lugar que eu estava indo já saiu da marca. Eu vou repor a marca. Eu vou pegar. Eu não consegui pegar o tesouro. É que eu tive que pegar cuidado, estas águas são bem guardadas. Abre suas asas ao vento! Carregamento dele! Cuidado! Vamos lá! 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 Estareis enterrados muito em breve! Vamos lá! 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 Minha frota é cada vez maior, quando abrir a frota eu já mando o barco para todo mundo ter a cantuca no tipo de missão. Soltar e ajustar! Peraí, peraí, cadê o tal do barco que eu tinha de pirata? Ela está aqui. Eu vou meter o garro e vou largar os caras para trás. Esse barco ideal é você não largar os canhões nele, para não ferrar os prisioneiros. Vou fazer uma abordagem de pistola. Olha, o cara estava indo para a missão dele ou não? Vamos lá. 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 Vai dar dinheiro para caralho. Dá uma bufa legal de grana, mano. lotado, 100zão, salvei todos os caras, 15 mil, mano mais gente do que vaga nesse barco pensaria no seu caso olha essa ilha, cheia de bagulho aquele caçador de recompensa estava vindo atrás de mim quando eu era pirata, porque agora eu não sou mais, meu marcador de pirata caiu olha, não tem marcação de pirata tiraram as vergas do vento passaram a âncora quem é que cismou que meu nome é Omar toda hora o cara fala a mesma coisa, Capitão, é Omar desincronizou cara, eu já tinha... ah, vocês estão de onda tu acredita nisso? eu quero atacar meu barco, comigo longe mano, eu já tinha diminuído o nível de pirata que ladrão que ladrão é planta de casca, não tenho ainda adquirido, não melhora mais do que esse esse pré-requisito, 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 pré-requisito não tem para pagar não tem para pagar falta meio grana depois, depois depois negociarei tripulação após oi oi a Ele está me dizendo que aquilo ali é um barco? Inimigo? Essa coisa aí Não, foi para o fundo, nem durou Fraco demais Ixar gáveas e velaços Ixar os punhos de vela Um capitão espazão no banho frio Vamos lá. 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 5, gente. 5. 5. Eu estou atacando 10, 11, o cara tem 5 para me derrubar antes de tomar o navio deles. Bora aí, põe a cara aí. 5. 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 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 8. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 16. Amém. 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 Abri. Puxei um pouquinho. E... Eu sou Shai, mané. Shai de mim. Como assim? Tem uma sacerdotica na escala. Música Em... Em... Música Em... Música Abreu. Abreu. Música As a cobição de... Ah... Que caraca, uma galerão, mano. Eu creio que estava sozinho aqui, os catadores lá para baixo. Que caraca, uma galerão, mano. Que caraca, uma galerão, mano. Que caraca, uma galerão. Que caraca, uma galerão. Que caraca, uma galerão. Larga o dedo maluco, acho que tu morra. Isso vai morrer. Falei que ele já morreu. 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 O lerdeza. Não tem nada a saquear pelo visto. Agora eu quero saber onde está essa caixa. Falei que ele já morreu. 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 Ah, come on. Ah, come on. Ah, come on. Ah, o pior é que ele conta os baús, né? E aqui só falta um baú. E o forte, mas como é que eu tomo o forte pra mim? O que tens em mente, capitão? Tomar o forte. Como é que eu tomo o forte? Dá aquele forte pra mim. Tchau. 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 Até mais. Peraí, 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 peraí. Que serviço posso prestar-te? Comprar. Tabaco tem pouco. Ai, pedra tem muita. Posso vender 200 de pedra pra ele. Tchau. Não, aqui não, aqui armamento de carga. Aí eu vou aumentar a quantidade de carga que eu carrego, o próximo eu não tenho. É 1000 de novo, mas falta 100, alguma coisa de madeira. Negócio esquisito aquele. Ele ainda não me dá o direito de lutar pelo porto. Por aqui, só quando eu tiver. Aí eu vou entrar para matar o cara dentro da sala e dentro da sala está o... E esse prisioneiro de guerra é sempre de lucro. Olha. Só tem que deter a escolta dele. Ih, está vindo na minha direção. É um belo vento, capitão! Boa, dupla! Passei enorme! A mão bota! Pronto para disparar, senhor! Não, aqui, tuaga! Não, aqui, tuaga! Não, aqui. O que é isso? 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 tá 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 limpada rápido peraí soltar e ajustar que emberece arrear todas pelo mestre Arrastai-os para o fundo, são 10 e o capitão Arrastai-os para o fundo, são 10 e o capitão Arrastai-os para o fundo, são 10 e o capitão Morreu Por 1500, salvei todos os prisioneiros 120 de pedra, 30 de madeira, 75 de metal, que é bom, disparo pesado, disparo de morteiro Embora ainda não tenha morteiros e 10 menos de tripulação O que eu estou querendo daqui a pouco é pegar os membros Olha, Freedom Fighter 20G, não, agora não Dá um tempo também Chega Tem alguma coisa para ver para cá? Pegar uma porca, baleia porca ali O Zivela pronto, pegai o vento Estou derrindo O Zivela das Estão afundando, Zó. 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 E aí Se forer vela, sentai! Tirai-vos o vento! Fogo! Um bom disparo acabaria com eles. Vamos! Vamos! Aquele é que o ponto vai se dar de volta. Vamos! Segure-se! Vamos, patrôs! Vamos! 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 Acabou! Entrei, girei, matei um, peguei outro. Acabou! 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 Não tem alguém não. Morreu todo mundo. Olha a merda que é meu barco. Convoca aí! Acabou! 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 Tchau. Rápido, rápido. O barro estava bem ali, não acertei. O barro podia aparecer diferente, vermelhinho. Ah, me desculpa galera, preciso reparar meu barco, vocês vão para o saco. De novo vão ver onde está a tal da ilhazinha, está ali na minha frente. Acho que vocês cantam mal pra caralho. Os panos continuam aqui. Senhor, a trova! Pisar, Gábreas! Vão para acertando! O cabidão está nadando! Tchau. 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 P Aus Jawistão. Tchau. O ferro acertou! Aguentai, homem! Está enfraquecendo! Ele está livre! Ele está vindo para cá! Acabem com eles! Acabou! Não vai falar nada! Tudo bem! Não sou eu que vou reclamar com o cara não! Vou subir aqui! Para pegar a baleia corcunda! O que é aquilo? Ele é uma escuna! Não vai nem lutar contra aquilo! O que é o cavalo? Vou aqui! Tem um tesouro aqui! Eu não sei se vale fazer o esforço! Olha! Tem uma colônia hostil! Receba dinheiro alto! Ah, vou! Com certeza! Aquele pedaço de tiro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu fiz? O que é isso? 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 Vou deixar o barco sair. 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 Tem uns caras aqui na frente. Atira nos caras. Ele vai morrer lá na frente se atirar em ninguém. Carvalho quanto? Chegada nervosa. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem lobo aqui. Boa noite, senhoras. Tranquilo? Cara, é que nesse momento eu estou fazendo o meu mixer de duas horas. Ainda falta 40 minutinhos. Não vai rolar. Infelizmente, porque gostaria. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu sempre sonho. Eu tenho. Eu estava... Limpando a mina. A mina precisa fazer a missão do cachorro, né? Ele volta lá no cara. Ah, então beleza. O que é isso? O que é isso? Todos nessa maldita cidade estão tentando roubar meu ponto de cerca. Ninguém vai me pedir hoje. Você parece que você está tentando roubar meu ponto de cerca. Não precisa de margem. Pessoal aqui é meio lerdinho. Eu estou defendendo o cara. Uhum. Não quero lutar contigo. Por tudo que é mais sagrado, por favor, deixa-me ir. Por tudo que é mais sagrado. Falou o Arnold Schwarzenegger, mano. Por tudo que é mais sagrado, por favor, deixa-me ir. Por tudo que é mais sagrado, por favor, deixa-me ir. O que é isso? Por... Não! Aho! Que queira? A CIDADE NO BRASIL 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 Normal, molecada tá... Cara, é foda, é quanto... Moleque sem experiência, eles entram no videogame achando que só pode ganhar. Aí perde e fica logo nervoso, fica puto... E vou dizer, não é só brasileiro não, tá? É geral. O dia desse eu tava conversando, não sei o que era, lembrando o lance que aconteceu comigo e com o Maxon. A gente jogando Jason... Aí a gente entrou numa sala com um monte de gringo. Aí o Jason, o primeiro teleporte que ele fez, ele apareceu do lado de onde eu tava. Achou a minha boneca lá, matou, beleza. Faz parte do jogo. De boa. Fiquei aguardando o reinício do jogo. Cara, o Maxon foi e se escondeu no mato, né, porra? Jogando sozinho. Ia ficar rodando pra achar as paradas. Não, vou me esconder, vou ficar aqui escondidinho no canto. Porra! Deu uns três minutos, cara. O gringo foi lá e TUM! Chutou ele e me chutou da sala. Porque eu não consegui encontrar ele, aí ficou putinho. Ficou agente do grupo. Ficou agente do grupo. Tá difícil. O capitão está... Ah não, vamos acabar de novo. Faltar a âncora! Oh Não, 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 não. O Cassio 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 A CIDADE NO BRASIL Todos nessa maldita cidade estão tentando roubar meu ponto de pesca. Ninguém vai me vender hoje. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa! O último... É! E agora saiu... Tá pra sair... A estelar é apelação pura Tem cachorro... É... Mas há... Quando falta a criatividade Isso é... Bravidade! Fica! O Pantera! Ele usa preto... É... 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 Eu sei... Tá certo... Por tudo que é mais sagrado... Por favor, deixa-me ir! Uhum... Justice shall be swift! Por tudo que é mais sagrado... Por favor, deixa-me ir! Don't lose! Ah... Him... Não, te a Vasco... Não se afasta não, te a Vasco... Todo mundo querendo matar o cara aqui... e o cara sai andando ai vem, vem Hellboy eu acho que eu tenho um prado entende? pela pela DC Mignalia vendeu para DC é, um é o mhm 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 Porra, um personagem chatinho de jogar é o Sr. Frio, cara. O Capitão Frio. Puta que pariu. O personagem meia boca. O Capitão Frio. Acalararam que deve ter um corno escondido aqui em cima. O cara não tem nada a ver com isso. Ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?